Oi gente, iniciando mais um vídeo pra vocês, um pequeno vlog pra compartilhar um pouquinho do meu dia. E hoje eu precisei sair de casa para fazer uma pequena compra e aproveitei pra mostrar um pouquinho da situação de São Leopoldo. Como vocês sabem, minha cidade foi atingida pela enchente e em vários pontos a água subiu muito e esse é o resultado do pós-enchente. É um cenário de guerra, é muita sujeira, marcas da água pelas paredes, até parece que a cidade perdeu o brilho, ela tá com um aspecto opaco, assim, muito triste, gente. É lamentável ver uma situação dessas com tantas pessoas e não foi só aqui em São Leopoldo, mas foram várias cidades do Rio Grande do Sul. Graças a Deus parou de chover e as pessoas estão conseguindo retomar aos poucos as suas vidas, né, começando a fazer a limpeza e descartando tudo que foi perdido por conta da cheia do nosso rio. Nossa primeira parada foi no supermercado, eu decidi ir no Bourbon, que fica no shopping de São Leopoldo, bem no centro da cidade, é um local de fácil acesso, um ambiente tranquilo para fazer compras. No entanto, o preço não é tão atrativo, então eu venho aqui só para fazer pequenas compras e buscar itens específicos, ou quando eu quero comprar pão, porque o pão daqui é uma delícia. Tchau! 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 Bom, pessoal, como vocês estão acompanhando aí, a maioria dos itens que fomos buscar era do setor hortifrute, isso porque a gente faz esse tipo de compra semanalmente, mas normalmente a gente costuma ir na fruteira, porque o preço é mais em conta. Aí no Bourbon, a qualidade é incrível, mas o preço é super alto. Acontece que a nossa fruteira, ela também foi inundada, gente. Então, acaba que talvez demore um tempo para a gente poder voltar a fazer as nossas compras lá. Outra coisa que a gente gosta muito também deste mercado é o setor de carnes, porque a carne é sempre de boa qualidade. E, às vezes, a gente consegue comprar por um preço até que bom, falando de carne vermelha. Já o frango, realmente, em outros supermercados, a gente encontra promoção, o que não encontramos aqui. Mas a carne vermelha é mais ou menos o mesmo valor, mas o padrão da carne é muito bom. Então, é garantido que a gente vai comprar a carne aqui e ela vai ter uma boa qualidade. Fizemos aqui a nossa pequena compra e deu R$263,00, gente. Só esse punhado de sacolas. E aí, agora a gente vai passar num outro mercado, faltou pegar uma coisa. E na Pet, para pegar ração para a Laila e na farmácia. Gente, cheguei no meu segundo supermercado, esse aqui é um Macromix, aqui é a entrada dos fundos pelo estacionamento. E nós vamos pegar um pouco mais de fruta, vamos ver o valor, porque lá no mercado que a gente foi, o Bourbon, as frutas estavam caríssimas. Muito caro. Então, a gente não sabe se é por conta que lá as coisas já são caras ou porque realmente subiu por conta da situação aqui do Rio Grande do Sul. Aqui nesse mercado eu sempre encontro, ó, esse tempero aqui que eu gosto, com alho e açafrão. Esse aqui também, ó, essa marca aqui com temperos desidratados. Esse de grelhados aqui é bem bom. Olha o preço da manga, gente, R$12,98. Lá no outro mercado estava R$14,98, aqui está um pouquinho mais barato, mas imagina, gente, muito, muito caro o preço de uma manga. Eu vou levar uma porque a Alicinha me pediu. Massa também, ó, R$11,98. Lá no outro mercado eu paguei R$10,99. Então, a mesma. Bem caro. Muito caro. Olha, gente, o preço da cebola. R$9,98. Lá no outro mercado também estava R$10 e pouco. Então, está tudo muito caro. Olha o preço do alho. Gente. Agora, gente, estamos indo na farmácia. Eu vim fazer uma pequena compra. Normalmente são itens que eu pegaria na Amazon, mas a Amazon não está fazendo entregas aqui para o Rio Grande do Sul por conta de alguma situação que deve ter ocorrido no depósito aqui do estado. Eu vou nessa aqui, ó, planvel. Cheguei em casa, então, gente, e aqui está a minha compra do supermercado. É uma compra semanal, somente itens que estávamos precisando. É a comprinha do final do mês. Frutas, essas coisas aqui eu preciso comprar toda semana. Então, tem, ó, bergamota, maçã, banana, alvinha, né, ameixa, o abacate do Everton, manga para a licinha. Aí peguei tomate, cebola, batata doce e pepino, tá? Aí esses tomatinhos aqui também, ó, para a dona licinha. Então, isso é uma coisa que a gente pega toda semana. E pão também. Ó, então aí eu peguei essa bisnaguinha e esse pão de leite aqui. Mas, normalmente, eu passo, assim, de vez em quando, para buscar o pão francês, que é o cacetinho. Mas esses aqui ficam sempre para lanche. Agora, de noite, se eu não vou fazer janta, eu vou fazer um café, eu pego o cacetinho. E isso aqui fica para o lanche das crianças. Aí pegamos carne também, ó. Alcatra, picanha para o churrasco, porco, ó, filé de porco. Eu peguei esse aqui para mim que me deu vontade de comer, esse pudimzinho. Ó, esponjinha não tinha mais nenhuma da compra do mês, eu trouxe mais uma. Chocolatinho. Isso aqui também tinha acabado. E aí, o meu amaciante está no fim. Aí eu já peguei esse aqui. Estava com preço de R$45,00. Eu estava querendo comprar na Amazon, mas não estou conseguindo comprar na Amazon. As compras estão suspensas aqui para os gaúchos, infelizmente. Então, acabei até que consegui um preço bom. Mas na Amazon estava R$42,00. Então, um pouquinho mais alto, mas ainda valeu a pena. Esse cloro aqui é maravilhoso, gente, para tirar mofo. Eu, inclusive, fiz faxina na casa ontem, usei. E estou com os dedos machucados, olha aqui, porque não tinha luva. E acabei me empolgando e machuquei os dedos. Acho que não vai aparecer bem, mas está tudo ardido. Continuando, ó, papel higiênico, toalha de papel, né, o temperinho que vocês viram. Então, a maioria das coisas foi no Bourbon e algumas outras coisas foi no Macromix, aquele outro mercado. Ó, e erva mate. Aí, na farmácia, eu passei em duas farmácias. Eu passei na Panvel e na Droga Raia, que é essa outra aqui, tá? E aí, na Panvel, eu comprei shampoo e condicionador para Alice. Peguei esse aqui, para cabelos lisos. E aí, peguei esse aqui para mim. E lá na Panvel está com uma promoção, levando três produtos da Ucev. O que tiver com menor valor sai de brinde. Então, deu mais ou menos, assim, calculando o preço dos dois, desses dois que eu paguei. E dividindo por três, saiu em torno de vinte e um, vinte e dois reais cada um. Achei um preço bom. Certo? Aí, também, eu peguei lá corativos. Porque eu estou com os dedos tudo sensível por conta da faxina. Ó, daí eu comprei vários para poder... Eu estou com uma sensibilidade muito grande. Está vendo que está meio enrugadinho? Esse aqui não está tão machucado, esse aqui só está sensível. Sensível, mas esses aqui estão ardendo, porque eu estou com esses pequenos hematomas, ó. Está vendo? Esse aqui até está com um corte grande, eu tive que fechar. E aí, tudo que eu encosto está ardendo, gente. Então, para eu poder trabalhar, né, e conseguir fazer as minhas coisas, eu vou fechar com curativo. Eu tinha colocado o esparadrapo antes, né, para conseguir fazer as minhas coisas aqui em casa. E aí, sem nada neles, tudo fica sensível, assim, para encostar. Então, eu peguei esses curativos aqui. Certo? Peguei esse sabonete aqui, que o Everton havia esquecido de me falar que iria um sabonete para levar para o trabalho. Então, eu peguei na farmácia. E também peguei essa fitinha aqui para também fazer meus curativos. Tá, gente? Aí, na outra farmácia, que é a Droga Raia, eu fui lá para pegar vitaminas. Essa farmácia aqui vende essa marca, deixa eu mostrar para vocês, que é uma marca aqui do Rio Grande do Sul. Então, se você encontrar na farmácia, compra essa marca aqui, que ela é bem boa e tem um preço bem legal. Inclusive, eu uso um hidratante no rosto dessa marca aqui. E eu só encontro na Droga Raia. E aí, então, eu peguei a vitamina para o Everton. Peguei também uma vitamina D, que em casa não tinha mais. Desodorante, que o meu está acabando. E eu peguei para experimentar essa aqui, ó. Essa tintura, eu vou pintar meu cabelo essa semana. Coriton Zero Amônia. Dessa aqui, gente, eu acho que eu usei há muito tempo atrás. Só que agora eu estou usando, eu estou pintando o cabelo com muito mais frequência. Então, vamos ver se essa aqui vai cobrir meus cabelinhos brancos. Aí, eu acho que eu vou começar a usar ela. E eu paguei R$18,99. Achei um preço bem bom. Tá, gente? Então, foi a minha compra de hoje, da minha saídinha. Hoje, no centro. A única coisa que faltou foi passar na Pet. Porque como a gente já tinha demorado bastante tempo, decidimos não ir. Porque aí, tinha que fazer toda uma volta para ir de novo na Pet para comprar a ração da Layla. Que, inclusive, é essa aqui, ó. Que hoje eu percebi que acabou. Esse saco. A Layla come essa aqui, ó. Golden Gatos. E esse foi o último saco que eu comprei para ela. Foi de 10 quilos, durou horrores. E eu comprei ele na Amazon. Mas, como eu disse, a Amazon não está entregando, né? Não dá nem para comprar mais nada da Amazon. Então, eles não... A gente não pode comprar na Amazon, por enquanto. E aí, hoje, eu tenho... Ó, o saco está vazio. Eu coloquei o restinho no pote dela. Mas, ainda dá para mais alguns dias. Aí, essa semana, o Eberton vai lá na agropecuária, né? Para poder comprar a ração dela. E vocês viram o meu lookinho de hoje, gente? Olha. Está muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Como é que está aí, na região de vocês? Aqui está muito frio. Quero mostrar para vocês como eu organizei a minha cama para conseguir me aquecer melhor quando estiver dormindo. Olha o visual da minha cama. Isso aqui é só enfeite, né, gente? Mas, quando eu acabo deitando por cima, né? Eu enfio os pés aqui embaixo, que é o objetivo, né? É uma peseira. Mas é isso aqui, ó, gente. Como que eu faço? Por conta do frio, né? Na cama e para conseguir ficar mais quentinha. Eu sempre coloco, assim, uma mantinha por baixo dessas, desse tecido mais quentinho. Uma outra por cima. E aí, depois, um edredom, né? Um cobertor, alguma outra coisa. Mas sempre esse outro tecido aqui, que ele tem um toque macio para ficar em cima do corpo. E um por baixo. Esse aqui, no caso, ele é um edredom, ó. Só que é um edredom tamanho casal, então fica pequeno para a gente ficar se tapando com ele nesses dias muito frio. Então, eu botei ele por baixo. Aí, eu botei essa outra manta, que é uma manta grossinha, ó. Que desse lado é assim, ó. Olha que coisa mais linda. E o cobre-leito. Poderia ser um edredom, gente? Poderia também ser o edredom. Mas essa manta aqui é pesada. Então, para ficar mais maleável, para a gente dormir, eu optei por deixar o cobre-leito. Se fosse uma manta daquelas bem mais fininha, aí eu colocava um edredom mais pesado, porque senão a manta acaba rolando e cai para fora da cama. Então, sempre tem que ter alguma coisa mais pesadinha assim e não tão pesada para que a gente consiga se movimentar melhor, porque senão o Heberton, né, que é grande, ele se vira e puxa tudo as cobertas e eu fico sem. Então, eu tento conciliar isso, a questão do peso, para ficar mais confortável durante o nosso período de dormir, né? E aqui, no quarto dos meninos, a mesma coisa, ó. Esse aqui, ele é um lençol com elástico de plush. Olha que maravilha. Bem prático para colocar na cama das crianças. Então, é bem quentinho. E aí, os meninos, eles têm esse cobertor com o edredom junto, ó. Então, ele já é pesadinho. Então, eles dormem com esse. Esse aqui é o do Natan e do Enzo é igual, ó. As crianças estão abertas aqui. Ó. Estão vendo? E o mesmo. Aqui, deixa eu arrumar o foco da luz. Ó. Viram? Assim. Tomei meu banho e não era dia de lavar o cabelo, mas acabou que molhou um pouco. Mesmo de toco, acho que escapou aqui atrás, porque eu não prendi. Eu só coloquei a toca, né? Enrolei o cabelo assim, coloquei a toca e acabou molhando. Então, eu vou secar. E eu tenho usado esse protetor térmico aqui. O cheirinho é maravilhoso, gente. Inclusive, pro cabelo da Alice, que é liso, ficou coisa mais linda no dia que eu apliquei e aí eu fiz a escova, né? Fiz a escova maneira de dizer, porque não faço assim. Eu só usei o secador pra secar o cabelo dela, porque ela não dorme de cabelo molhado e ficou coisa mais linda. Isso aqui é muito cheiroso. Vou deixar o link pra vocês aí. Testem, gente. Só pelo cheiro, assim, que fica no cabelo, vale a pena. Finalizei o cabelo. Esse produto aqui, maravilhoso, olha o brilho. Claro, eu já havia hidratado meu cabelo ontem, né? Mas, muito perfumado. Acho que nem vou precisar finalizar com reparador de pontas, ó, porque tá tudo seladinho. Aí, agora, eu vou fazer os curativos aqui nos meus dedos. Olha a situação, gente. Tá vendo? Todos. Esse aqui tá, ó, só uma pontinha ali, mas tá bem sensível. E aí, enquanto essa mão aqui tá com esses pequenos machucadinhos, né? Além da sensibilidade, a outra tá só enrugadinha e vermelho, mas não chegou a cortar que nem esse lado aqui. Não façam faxina sem luvas. Aí, agora, eu vou passar isso aqui e vou fazer meus curativos pra conseguir mexer as mãos com mais facilidade. Porque tá complicado. Ó, tudo eu não posso encostar, sabe, os dedos, assim. Tem que... Porque tá muito... muito sensível. Mas vai dar tudo certo. molhar no algodão que se faz uma sujeira. Ó. Só a Tatiana mesmo. Pra machucar os dedos faxina da casa. tá doido. Aí, na escolha do curativo, eu trouxe dois. Eu trouxe esse que eu vou usar agora e um outro que já era pra deixar aqui em casa porque realmente não tinha. Por isso que eu estava com dificuldade de fazer curativos. E esse aqui, eu vi que ele é ultra flexível. Então, acho que é mais macio, assim, pra ficar no dedo, né? Suponho eu. Apesar de que é só as pontinhas, né? Mas vamos testar. Olha, gente. Tá com jeito de ser flexível bem. Ele é bem maciozinho. Então, bora lá. Eu vou botar nesses dedos mais machucados aqui. Mas não em todos. Os outros, assim, estão com sensibilidade, mas eles não ardem. Esses aqui que estão machucados ficam ardendo. Tudo que eu encosto arde, assim. Parece que eu levo um choque. Gente, ele... Ele... A parte de colar dele dá pra descolar. Gostei. Ó. Quer ver? Eu colei. Ó, dá pra tirar e colar de novo. Ó. E fechou direitinho ali, ó, o dedo. Vai ficar horrível, né? Mas... É o jeito. Não tem o que eu posso fazer, né? Vou ter que ficar assim. Na escola, as crianças vão ficar me perguntando. O que que aconteceu, prof? Nem sei o que que eu vou dizer pras crianças. Coloquei nesses três, que são os mais machucados. Os outros, eu acho que... Eu aguento. Acho que vai dar certo. Mas já faz o print. Isso aqui é... Esse curativo é muito maleável, muito fácil de moldar aqui, ó. O dedo, que é uma região que é difícil da gente manter um curativo, né? Ó, ele fechou ali, ó. Já faz o print aí e salva essa dica. Gostei. Que diz que é adesão por 24 horas. Expande e contrai. Não sai do lugar mesmo molhado. Segundo a band-aid. Bom, gente. Então, é isso. O vídeo de hoje eu vou finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim que possível, eu vou dando mais notícias da situação aqui da minha cidade. Como vocês viram, a cidade não tá bonita, tá um cenário muito triste e não para de chover. Toda semana tá chovendo, gente. Então, chove dois, três dias e aí dá sol e depois volta a chuva. Então, isso complica demais as pessoas conseguirem voltar pras suas casas, né? E secar e poder limpar. Mas... Temos fé de que as coisas vão, né? Vão melhorar. Todo mundo vai conseguir se reerguer. E... Enfim. Né? É isso. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!